Bom, agora eu vou mostrar pra vocês uma série de coisas úteis que são genéricas que auxiliam muito nas produções de estúdios do dia a dia. Eu tenho uma série de elementos que eu utilizo com uma frequência muito grande em tudo que é tipo de produção no estúdio, seja de pessoas, comida, estilo, qualquer coisa. São muito úteis. Vamos começar pelas garrinhas. Essas garras têm uma infinidade de utilidades. Essas aqui são conhecidas como garras pony. Elas são de metal, elas têm uma superfície plástica que cobre as pontas e onde a gente aperta. Elas têm dois, três tamanhos diferentes. E as maiores, inclusive dá pra gente prender fundos, dá pra gente ajeitar a roupa das pessoas. Você tá com uma roupa meio solta, você prende umas três, quatro garrinhas atrás lá. Ela chega no formato, prende coisas na iluminação, prende filtros, gelatinas e acessórios de luz. Enfim, um monte de coisa. O pregador faz também um papel como esse, mas ele tem um suporte um pouco menor. Mas são úteis também, eu também utilizo às vezes. A gente tem algumas versões de plástico que você encontra em casas de ferragem, de ferramentas, a custos bem baratos. Vale a pena também ter, mas as de metais são as melhores. Um estilete sempre muito bem-vindo, vira e mexe temos que cortar fundos, cortar algum elemento dentro da parte de fotografia que estamos fazendo, então ele é bem útil. Eu tenho uma tesourinha, pode ser uma tesoura normal, essa daqui é uma tesoura conhecida como tesoura de pique, que os costureiros falam. É pra tirar fiapinho de roupa, às vezes tem uma linha solta, você tá fazendo um ensaio, um retrato, você percebeu isso? Melhor tirar antes do que tirar na posse. Fita crepe, silver tape, essas coisas são muito úteis. Crepe eu utilizo bastante pra estar marcando o chão, onde eu quero que a pessoa fique. Eu costumo fazer esse tipo de marcação, prender coisas no set, às vezes eu tenho que prender atrás de uma roupa, alguma coisa assim. A crepe às vezes ajuda, principalmente pra esticar ela, se eu quero esticar ela mais, onde o grampo não segura. Eu uso fita crepe. Tirar pelinho de roupa, quando você vai fotografar alguém de roupa preta no estúdio, aquele monte de pelo branco, muitas vezes na foto você não vê, mas quando você amplia ela no computador é uma coisa terrível. E você ficar fazendo essa limpeza é demorado, é chato, você perde muito tempo com isso. Então você pega a fita crepe, pega um pedacinho aqui, enrola na mão, faz assim ó, tira um pedaço que nem esse, tá de bom tamanho, rasgou, põe na mão assim, e você tira os pelinhos da roupa da pessoa assim ó. Tá? Só pra vocês entenderem. A minha que é branca já saiu um monte de coisa aqui. Isso é muito útil. Sem contar que a fita crepe não deixa cola. Então quando você marca um chão, marca uma parede, algum posicionamento de alguma coisa, a fita crepe te permite remover sem deixar resíduo de cola. Então isso ajuda bastante. Eu tenho arames que a gente utiliza pra fazer posicionamento de certas coisas, quando tá fazendo um estilo. Eu tenho linha de pescar também que é muito útil pra posicionamento de objetos, pra acertar posições dentro da fotografia que eu quero fazer, ou mesmo pendurar coisas, a gente utiliza linha de pescar. Fita colorida, às vezes pra fazer uma marcação um pouco diferente, que fique mais visível, pra pessoa identificar mais fácil, ou você tem um limite de cena, não pode passar daquele ponto e tal. Isso ajuda bastante. Espelhinhos. Espelhinhos são coisas bem úteis na questão de iluminação, tanto pra culinária como pra estilo. A gente consegue remodelar a iluminação utilizando espelhos. Eu peguei esse redondinho simplesinho, tem um outro aqui que ele acaba apoiando sozinho, eu consigo colocar ele assim, colocar deitado. Enfim, tem uma série de posicionamentos, onde a gente cria iluminações mais elaboradas a partir de coisas super simples. Paguei acho que 50 centavos uma espelhinha desse. Cotonete. Principalmente em foto de culinária, tá limpando um pratinho, caiu uma gota de gordura num lugar que eu não quero, vai lá dar uma limpadinha nele. Palito também, bastante utilizado pra posicionar coisas, depois é só dar um jeito de esconder ele ali. Funciona muitíssimo bem. Massinha de modelar, aquela de criança. É muito boa em fotografia de estilo, pra posicionar objetos em ângulos que eles não ficam parados sozinhos. Pra fazer preenchimento, às vezes vamos por fazer uma foto de um prato de comida, preciso levantar uma carne por exemplo, eu tenho que colocar alguma coisa embaixo e muitas vezes você coloca um objeto que deforma de um lado ou de outro, mas assim você consegue modelar uma coisa que te encaixe da forma que você precisa e da forma que você quer apresentar. Isso eu tô falando de comida, mas serve pra um estilo também e ajuda demais. Pistola de cola quente, muito útil. Grudar alguma coisinha, posicionar, fazer um suportezinho às vezes. E eu tenho também uma coisa que eu gosto bastante que é uma multi-ferramenta. Ele é tipo um canivete suíço, só que a ferramenta principal dele é um alicate. Fora isso, ele tem várias funções como um canivete suíço. Eu tenho lâminas, eu tenho parafuso, parafuso não, eu tenho chave de fenda, chave Philips, ele abre aqui, tem travinha e tal, tem uma lixa, enfim. Vira e mexe a gente tá precisando fazer alguma coisa dentro do set de fotografia, no estúdio, numa externa, que isso daqui ajuda demais. E lógico, não menos por último, mas não menos importante, super bonder, cola tipo super bonder, que putz, isso daqui serve pra qualquer coisa. Se você tiver algo que quebre, não conseguir resolver com super bonder, realmente você tem um problema. Então, super bonder é uma coisa bem útil. E eu uso bastante ela em culinária, eu vou mostrar pra vocês o que eu faço em culinária com ela, que vocês vão ficar de boca aberta, o que ajuda isso daqui. Bom pessoal, esses são os elementos que a gente costuma utilizar em estúdio, em produções diárias. Coisas simples que você encontra em qualquer lugar, que ajudam muito no nosso dia a dia. Agora nós vamos para o próximo módulo, onde eu vou estar mostrando na prática sobre iluminação, que eu acho que é o que você tá esperando. Obrigado pra você que assistiu até agora esse módulo, espero que vocês tenham aproveitado bastante, e entendido muito bem como funciona e tudo que a gente utiliza em estúdio. Isso é só o começo desse curso e vocês com certeza vão aproveitar bastante. Muito obrigado e até daqui a pouco. Obrigado.